Eu não sou um cara muito cheio de cerimônia. Você também é zero. Você também gosta do... Sim. Porra, dá aqui minha bermuda, minha camiseta aqui, vou falar o que eu tenho que falar e que se der. De repente, a índia tem que botar o terninho, falar bonitinho e aguentar os caras lá. Entendeu? Mas, ó, eu tava molhado, tomei o esporro. Essa parte tá de tomar o esporro do pai. Porque eu tava com o cabelo despeiteado, gente. Eu gosto de jogar o cabelo. Assim, tá sendo muito novo pra mim, porque eu tava acostumada a ficar de tênis. A primeira vez que vocês pegarem a minha gravação, eu tô de rasteirinha, eu tô de short, eu não tava indo pra alerje. A gente tem que mudar o palavreado na hora de discursar. Eu não posso só falar, pô, você tá com demência, retardado, essas coisas. Não pode usar, não dá. A vontade dá, fica se tremendo. Mas você tem que treinar em casa. Eu treino em casa, porque eu mudei meu vocabulário do dia pra noite. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. E o meu marido fica chamando a atenção quando eu vou gravar um vídeo, ó. Dá uma segurada aí agora, cara. Porque ele passou por isso também, porque você é policial. E o policial tem uma linguagem toda diferente na hora que ele vai falar do ocorrido e tal, do que ele fala no bar, do que ele fala em casa. Você também teve esse processo de mudança quando você virou policial de falar, pô, agora é um ocorrido, é um suspeito e tal, e não é mais aquele filho da puta que tomou um tiro. É, então... Seja um exemplo dentro da cadeia, eu trabalhei na cadeia, você não pode falar palavrão. Na cadeia não pode falar palavrão? Não. O preço se sente ofendido. Tomar o preso, isso aí... Não, não, peraí. O preço se sente ofendido. O preço se sente ofendido. Aí, gente, desculpa, isso aí eu não tenho como... Gente, dá um close na cara do Rica, por favor, gente. Dá um close na cara do Rica. Não pode mandar o preso tomar naquele lugar. Tá preso, gente. Tá preso, né? Bandido, né? Em tese, né? Em tese, não. É, em tese pra algumas pessoas. São só vítimas da sociedade. Tu não fica arrumando polêmica com os teus colegas? Tá? Porque daqui a pouco tu vai pra lá e é porradaria, tá? Cara, mas não, olha só. São vítimas da sociedade, sim. Já que você tá falando de polícia penal, eu sou da segurança... Eu não sou, né? Eu luto pela segurança pública. E a gente tá, junto com o governador, que também... Eu fiquei muito feliz por ter um governador que é da segurança pública. A gente já tá começando a implementar uma equipe, um setor ali pra fazer projetos pra polícia penal, pra melhorar ali, porque a demanda é muito baixa pro grande número de presos. Um dia você pega um desses caras aqui e pergunta a realidade deles pra entrar numa galeria. As pessoas não sabem. Acham que, ah, é tudo igual filme americano. Tudo bonitinho. Então, assim, a gente vai tentar ajudar, sabe? E tem vários projetos, cara. assim, muita gente fala assim, ah, só fogo de palha, hein? De tutar. Não, eu não entrei pra trabalhar. Não é assim que acontece? Primeiro projeto de PCD já foi apresentado, espero passar. Segundo projeto de linguagem neutra, né? Tivemos aí o STF, né? Achando que linguagem neutra é uma coisa normal, então a gente vai ter que dar uma modificada. Vamos ter outro projeto que eu te falei que a gente tá vendo aí. Gente, não esqueci do terceiro banheiro, mulherada. Isso vai ter, entendeu? Um banheiro neutro que a gente está lutando por isso. Aí tem os policiais, aí tem os profissionais de educação física. Então, assim, a minha bandeira veio muito ampla, eu gostei, porque as pessoas estão vindo me trazer demandas e a gente tá, ó, cachuletando em cima de projeto de lei. Infelizmente, não depende só de mim. Sim. O presidente da LERJ tem que colocar em pauta e nessa pauta os deputados votam. E aí vem as emendas, né? E aí o que acontece? Tem muitos deputados que colocam emenda só pra estragar o projeto, pro projeto não passar. Apesar do projeto ser lindo, ele fala, o quê? PL, índio? Não, vou arrebentar o projeto agora. É isso que não pode ter. Você não gosta? Fica calado, pô. Beleza, mas você tá vendo que vai melhorar a vida do policial, a vida de um pai, de uma mãe, de um PCD? Fica quieto. Não prejudica. Tchau, 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 tchau.